Aí, vou falar pra vocês. Tô chegando com muitas informações. Saiu agora a decisão do Flamengo sobre o Gabigol. E uma decisão importante que eu trago pra vocês dentro de poucos instantes. Teve jogo da seleção, análise completa, mais uma suspensão pode acontecer com outro craque do Flamengo. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Aciona o sino da notificação pra todos os vídeos. Inscreva-se no botãozinho vermelho aqui embaixo e vem comigo na sua ombro negra. Chega com tudo. Porque tem muita coisa aqui pra gente debater. Tem muita coisa pra gente falar. Tem muita coisa pra gente botar em dia. Eu vou falar pra vocês, hein. Tem uns amistosos. Esses amistosos aí tem que ter vaca. Foi um absurdo o que aconteceu nesse jogo do Brasil. Um 3x3, 2x0. O Brasil foi lá, buscou o resultado. Mandou ver, não se abateu. O gol tava sempre em cima, forte. O time do Dorival tem uma coisa que... Eu fico reparando muito os detalhes do jogo, né. Vocês viram no terceiro gol do Brasil? Todo mundo saindo correndo pra se abraçar. Tem coisas que só o Dorival consegue fazer. Tem jeito. Dorival, ele pega o grupo ali, ele arruma o grupo. Ele compõe, ele faz as pessoas se darem bem. O Dorival é um cara fora do comum, gente. É um cara sensacional. Um cara que merece todo sucesso no mundo. Porque, vou falar pra vocês, muito bacana. Olha só, o Flamengo aprovou o Zé Delivery. R$ 11 milhões até o fim de 2025. Patrocínio firme do Flamengo e a camisa R$ 240 milhões. R$ 85 milhões da PixiBet, 69 milhões da Adidas, 25 milhões do BRB, 21 milhões do Mercado Livre, 10 milhões do Quai, 7 milhões da ABC, 8 milhões e meio da Assis Carra, 7 milhões da Tim, 6,8 milhões do Zé Delivery. Porque o contato é até o final de 2025. Um grande acerto. Um grande acerto. Mostra que o marketing do Flamengo trabalhou bem nessa temporada. O marketing do Flamengo foi eficiente, foi bem. Foi com tudo. Todo mundo ligado, todo mundo o tempo todo mandando ver. Então, assim, a rapaziada está de parabéns. É um novo momento, né? É um novo momento do Flamengo. Vocês veem, o Flamengo consegue de patrocínio quase o que gasta de folha salarial por ano. O Flamengo gasta R$ 300 milhões e a arrecada R$ 240 milhões. Então, assim, isso mostra de onde vem a superioridade do Flamengo, como vem, de que forma que o Flamengo está pronto ali para estar bem, para estar atento. São coisas realmente que chamam a nossa atenção. São coisas bem bacanas. Eu gosto bastante. Agora, eu quero falar para vocês de uma situação que eu vou falar. Parece que o Brunigo, parece que a gente não tem, mas parece que a gente não tem um dia de paz, cara. Quando eu acho que as coisas vão melhorar, olha o que está acontecendo. O Meio Campo Gerson tem uma dívida de R$ 1,5 milhão com o ex-empresário Federico Pastorello. Ele tem litígio desde 2020. E se ele não quitar o débito até o dia 3 de abril, ele pode ser suspenso. É isso mesmo. Isso tudo porque o pai do Gerson entrou com uma notificação na Câmara Nacional de Resolução de Litígio, órgão criado pela CBF, alegando nulidade de contrato. A argumentação do Marcão não foi à frente. A alegação é de que o cara não tinha a licença da CBF. Não adiantou nada. O órgão decidiu advertir Gerson. Intimou ele pagar R$ 1,5 milhão. E eu vou dizer para vocês, se não pagar, se complica. Olha só que problema, que parada sinistra, né? É uma coisa impressionante. Eu fico pensando nisso. É um negócio que salta os olhos, cara. É impressionante. Impressionante. É inacreditável. E a decisão do Flamengo sobre o Gabigol hoje foi um dia de muita controvérsia. Muita gente dizendo que o Gabigol não deixou de fazer exame ruim, que o Gabigol não teve a intenção de deixar de fazer exame, que, na verdade, o Urinu não dá certo. O que está acontecendo? Já tem muita gente querendo ganhar a holofote em cima disso, entendeu, gente? Muita gente querendo ganhar a holofote, muita gente falando muita coisa que, na verdade, nem sabe o que está falando direito. Então, isso tudo acaba colaborando por uma bagunça completa. Uma bagunça generalizada. Então, diante disso, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Eu quero dizer para vocês que o Flamengo tem uma situação bem encaminhada. No sentido de escrever o Gabriel na Libertadores da América, na próxima fase. Porque o Flamengo acredita que ele vai ser absolvido. O Flamengo está acreditando na absolução do Gabriel. E, por isso, vai escrever. Foi uma decisão do Departamento de Futebol do Flamengo. Decisão tomada, sem voltar atrás, decisão tomada de que vai voltar, que o jogador será inscrito. E eu acho que o Flamengo tem que fazer assim mesmo, porque depois o jogador consegue tirar a punição. E aí, não dá mais tempo de escrevê-lo? Vai fazer como? Então, eu acho que o Flamengo está certíssimo. O Flamengo está certo de escrever o Gabriel. O Gabriel é um jogador, é um ativo importante nosso. É um jogador diferenciado. É um jogador que, devido a esses episódios, vocês tenham certeza, ele vai voltar com muito mais força. Ele vai voltar com muito mais força. Ele vai voltar, vai para cima, vai estar operante, vai estar firme, sendo aquele Gabriel dos Rufos. Eu não tenho dúvida disso. Vocês podem ter certeza? Podem anotar o que eu estou falando. Nós vamos conseguir fazer o Gabriel ir com tudo, ser aquele jogador que a gente quer, que a gente espera que ele seja, e ele vai ser. Estou muito confiante disso. Então, vamos ficar atentos, vamos todo mundo ficar ligado, e vamos ver a cena dos próximos capítulos. As coisas estão acontecendo, muita coisa acontecendo, e tem que ficar atento. A gente não pode desgarrar, não pode desgarrar. Tem que ficar ligado em tudo que está acontecendo, porque é muito importante nesse momento que o Flamengo possa estar bem, que o Flamengo possa estar voando baixo, que o Flamengo possa estar mostrando o seu futebol, a sua competência, e principalmente o seu lado esportivo, e se dando bem. Então, é isso. Muito obrigado. Valeu, Nação Rubro Negra. Em qualquer momento, eu volto com muito mais informações do Flamengo para vocês, para você que fica atento, para você que fica por dentro. Valeu. Obrigado.